Saudações meus amigos e as amigas do canal e viajando com Kiko Bonesi Sejam bem vindos para mais um episódio e nesse episódio eu quero passar algumas dicas para você Claro que está começando nas viagens, no trecho, na estrada, vai começar no ramo de caminhão Eu tenho umas dicas bem legais para passar para vocês e pega a visão, pega a visão porque é bem interessante Mas antes de passar a dica que eu tenho que passar aqui, o caminhão, eu vou responder uma pergunta que me fizeram Eu vou aproveitar que o caminhão aqui está desengatado, o caminhão está desacoplado da carreta É o seguinte, me perguntaram, Kiko precisa colocar graxa, me disseram que tem que colocar graxa Na quinta roda, dependendo da quinta roda não, essa minha aqui ela tem um polímetro Pode passar, aqui eu passei a mão, não tem graxa, é uma placa que ela faz isso aí, graxa só vai ali no meio Que é onde engata o pino rei, certo? Na quinta roda tem um sistema ali, ali sim, ali vai graxa, certo? Agora, na quinta roda em cima não, vocês viram que eu até passei a mão e não engraxei a mão, certo? Aqui ó, vou passar de novo, agora aqui sim, esse é um caminhão que está para venda Então como ele está parado aqui ó, não vou nem passar a mão, mas aqui ó, já está querendo Querendo pegar um ferrujo por causa que está no tempo, mas esse aqui é graxa Só vai graxa em cima, essa aqui ela não tem a placa Não tem essa placa para poder fazer esse trabalho de não precisar lubrificar, certo? Esse não precisa lubrificar Esse precisa Então, não são todas as quinta roda que não precisa É um amigo lá da Alemanha Ele estava fazendo um curso E o instrutor falou Que ele disse que nunca ouviu falar Em uma quinta roda Que não precisasse se lubrificar, certo? Quer ver uma coisa, um exemplo? Deixa eu dar um pause aqui Ah, antes de dar o pause eu Vou falar para vocês que eu já estou aqui na Na garagem aqui da empresa Na vinheta dos transportes E Cheguei para me organizar aí, né? Engatar minha carreta aqui, eu vou lavar ela Deixar ela prontinha É essa aqui Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês Deixa eu dar uma pausa aqui Aqui, olha Essa aqui tem bastante graxa Está vendo? Às vezes coloca até em excesso Que chegar Derramar para os lados aí E lá não Olha onde é que engata o pinorrei ali, ó Certo? Aí sim, ó Aí precisa de graxa E aqui o pessoal faz a manutenção Aqui Chegou de viagem O caminhão vai para a rampa Revisa freio Revisa pneu Revisa a parte elétrica Então é uma das Das vantagens dos motoristas Da empresa tem aqui Que o pessoal faz Olha lá, já vai para abastecimento Tem uma pessoa para abastecer Lá é o setor de inteligência É o escritório Lá onde faz os acertos de conta Aqui é a parte onde chega com a mercadoria E do outro lado daí É para Aqui chega E lá descarrega Lá carrega Nos caminhos para viagem Chega com as coletas Certo? Descarrega aqui Para carregar do outro lado Fazer toda a logística A vantagem dos motoristas Chega aqui Às vezes pega o caminhão Carregadinho E pronto E aqui Eu vou ter que lavar Não dá nem para passar o dedo Falar em passar o dedo O pessoal chega aqui Olha os dedos Fazendo o desenho Aqui Tem gente que não pode ver o caminhão Sujo Um carro sujo Ficou passando os dedos Fazendo o desenho Vamos lá Que eu vou passar uma dica Agora para vocês Uma dica muito interessante Pega essa visão aqui Você que vai começar Vai fazer um teste Vou avisar Só uma vez O pessoal está me pegando aqui com força Uma dica de ouro Pega essa visão Dependendo do instrutor Ou gestor de frota Que vai fazer um treinamento Com você Ele vai observar isso aí Certo? Se eu sou eu Que vou fazer esse treinamento Eu vou observar E depois eu vou te dar a dica Por que você não deve fazer Certo? Então pega a visão Aqui ó Aqui é um pegador Certo? Aqui é outro pegador Então você pega com a mão direita Com a mão esquerda aqui E sobe no caminhão Certo? Tem os degraus Beleza Você vai subir Devagar Do jeito que você subir de frente Você sai De costa Sempre apoiando os pés Todo ele Tanto para subir Como para descer Com certeza você vai subir de frente E na hora de descer Subir de costa Aí quando você está subindo aqui Apoiando a mão Nunca leva A mão no volante Aqui ó Apoiou Segurou Aqui ó E ao invés do puxador Aqui Você vem apoiar aqui Nunca puxa Aqui Sabe por que? Futuramente você vai chegar Para o teu gestor de frota E vai dizer Pô ele está com uma folga Aqui no Ó o meu não tem folga Nenhuma Aqui Entendeu? Isso aqui é folga Da No caso da Direção hidráulica Aqui né Só que essa folguinha existe Eu digo para os lados Que ela cria assim Na bucha aqui No eixo Da Da direção aqui Tem as buchas né São 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 resistentes São de ferro Mas é aquele ditado né Água mole em pedra dura Tanto bate Até que fura Então isso aqui Você vai apoiando Puxando com a mão Na hora de embarcar Isso aqui vai criando Folga no eixo Aqui da direção Nesse É nesse Enfim Essa barra da direção Aqui né Barra da direção É lá embaixo Eu acho Como é que diz aqui Enfim Essa parte aqui Do eixo aqui né Que vai lá Para o setor Aqui embaixo Que ele vai criando folga A gente não consegue ver Nessa parte aqui Certo Então aqui vai criando folga E aí você chega E aí você chega para o teu gestor Digo Tá até uma folga No meu volante Minha direção Cheia de folga Por que E você aos pouquinhos Foi subindo o caminhão Foi se apoiando aqui E aquilo foi criando folga E no dia a dia Aquilo começa né Fica uma bateção Tá louco Então evita De subir no caminhão E apoiar no volante Porque o Estrutor vai ver Vai observar Ele vai ver Que é aquele ditado Água Molha Em pedra dura Tanto bate Até que fura Então Pegou a visão Show de bola Eu também já abasteci O caminhão Certo Eu tenho minha planilha Aqui que eu faço Meus rascunhos Beleza Então Eu boto aqui Os As datas Os valores E os postos Para depois Eu me organizar melhor Beleza Então eu vou mostrar Para vocês aqui Deixa eu ver Onde é que está Ó Já bloquei o veículo Fazendo a soma Da minha saída Com a soma Da chegada Eu fechei com 8.466 Km Na geral Certo Gastei 2.781 Litros Fechei Com 3.04 Essa aqui É da última Abastecida Eu abasteci Lá no Três Garças E vim abastecer Aqui na filial Da empresa Na filial Na matriz Aqui da empresa Na matriz Em Garibaldi Vocês viram que eu estou aqui Estou aqui Na matriz Então Já enchi o tanque Pode ver Que está cheinho O tanque Enchi Agora O ar Também está cheio Para a próxima Viagem Então eu posso Zerar tudo Isso aqui Agora Para a viagem Seguinte Eu já tenho Um parâmetro Então eu sempre faço Assim Na última viagem Eu fiz isso Abasteci Cheguei aqui Zerei a quilometragem E fechou Com isso aqui Certo A última viagem Que eu digo Assim É Faz a Eu vou lá no nordeste E volto Eu fecho a viagem Para mim É uma viagem Entendeu Então eu fui lá no nordeste Voltei e fechei a viagem Agora eu fui no nordeste De novo Fui até Maceió E voltei E agora eu estou fechando a viagem Oito mil quatrocentos e sessenta e seis quilômetros Certo Está dando isso aqui Subi com dezoito mil quilos E desci com doze mil quilos Subi que eu digo Eu fui a Maceió com dezoito E voltei Vim carregar em Camaçari Doze mil quilos Para gravatar aí Tranquilo? Então vocês podem ver aqui Eu vou zerar Aqui diz assim Restaurar viagem Aqui também Restaurar viagem E aqui também Como eu fechei Minha viagem Deixa eu ver uma coisa aqui Tá Aqui Só para mim confirmar direitinho Ali ó Tranquilos? É... É isso aí então Beleza? Então A dica Vamos pegando aí Aos pouquinhos a gente vai mostrando Eu vou engatar o caminhão agora Eu vou Como diz né Aquela palavra técnica Vamos acoplar o cavalo com a carreta E eu vou mostrar outra dica também Para vocês aí Pega a visão Vamos lá engatar então Olha aqui ó Precisa dizer que eu estou bem atravessado né O cavalinho está bem atravessado A carreta está lá O que vocês tem que cuidar Está vendo aqui no retrovisor aqui ó Esse Para lama O último Você tem que alinhar com o canto aqui da carreta Aqui ó Dos dois lados Ela vai entrar certinho Ó Já estava atravessado Já justamente para mostrar Quer ver uma coisa Olha lá Está certinho Olha lá do outro lado lá Está vendo Outra coisa que eu vou mostrar agora Para vocês ali É lá fora Quer ver uma coisa Aqui ó Eu até baixei a suspensão Para mostrar para vocês Vocês estão vendo que a altura Está passando direto Então se estiver muito baixo aqui Ele vai passar direto Não vai engatar no pino rei Esse aqui é o pino rei Certo Olha lá E ele vai passar para o outro lado Pensa na dor de cabeça Que dá depois Então chegou Chegou próximo Veja se a Se a quinta roda Está próximo da Daqui da Da plataforma aqui Da carreta aqui Certo Nessa altura que está Ela não deve engatar Aqui O que eu vou fazer aqui Eu sei que tem muitos caminhões Que não tem essa Essa opção Para que serve isso aqui Isso aqui é um Controle que eu tenho Para suspensão Certo Deixa eu vir mais para cá Que daí não pega o barulho O que eu vou fazer aqui Menu Nível Eu posso colocar aqui Nível de condução Olha lá Estão vendo que ele chegou Pertinho Certo Pode chegar lá Ainda está Mas Aqui olha Eu tenho a opção aqui Eu posso Eu regular A suspensão Regulando aqui Desse jeito Já não engata mais Chegou aqui Olha Para ele não ficar raspando Muito a quinta roda Quando ele chegar lá Próximo Ele vai Identificar já A plataforma Certo Quando chegar bem próximo Ó Encostou Engata Quer ver como é que vai ser Vou deixar tudo baixo E lá Lá dentro eu vou regular Acabonde Tá É Um É Um Verificar manualmente a alavanca da quinta roda Checar acoplamento Então ela já está me avisando Que está acoplado Não tem alerta, nada Se tivesse desengatado Ela já ia no alerta vermelho Então ela tem um sensor de acoplamento Beleza Se você tiver A extensão pneumática no caminhão Pode fazer isso Se você não tiver Aí você Faz, como diz a gente assim Vai ter que fazer do jeito que dá Com a ferramenta que tem Beleza? Então um detalhe aqui Eu não engatei ainda as mangueiras, certo? Não engatei as mangueiras ainda Mangueira de ar, iluminação O pneu está no chão Vocês podem ver que os pés da carreta Ela está ainda apoiada no chão O que eu posso fazer? Se eu tenho a suspensão pneumática Eu posso levantar a suspensão aqui Para aliviar o peso dos pés Para ele não sofrer na hora que eu for Botar para subir os pés, né? Certo? Então aqui, ó Eu vou aqui Ó E boto para subir Ó a suspensão subindo Ó os pés ali, ó Está aliviando Aí, ó Suspensão ergui toda ela Agora é só colocar Os pés para subir Que o meu lá é diferente Certo? Mas se eu for com uma nivela Tem a posição mais rápida E a posição Que ela é É a posição mais pesada E a posição mais leve Isso você regula aqui Ó Ó Pra dentro Ou Pra fora Entendeu? Ó Pra dentro Ela fica mais macia Pra fora Ela vai ficar mais pesada Ou vice-versa Não estou lembrado agora aí Eu não vou mexer agora Porque essa carreta aqui Ela está Desacoplada Certo? Vamos finalizar lá O engate Aqui a dica é o seguinte Galera, ó Quando você for acoplar Aqui, ó Engatar aqui as mangueiras Ela tem uma trava De segurança aqui, ó É o engate rápido Certo? Engatou aqui Ó Tem uma travinha De segurança Fechou Da mesma forma Aqui também, ó Daí não tem como Ele sair fora, ó Engatou o engate rápido Trava Vai tirar Tira toda a rosca Pressiona pra dentro E puxa É Pressionou pra dentro Travou Beleza Aqui é da iluminação Passa do cavalinho Pra carreta Pisca Freio Lanterna Tomada do ABS E esse aqui é uma iluminação extra E esse aqui é uma iluminação extra Isso aqui é da Geladeira Dos auxiliar que eu tenho Do baú e tudo mais E aqui, ó Vocês viram que os pés Da carreta Elas estão Livres, né Totalmente livres Esse meu aqui é diferente Ela Esses pés aqui é do Da MPF Hidráulicos Meu amigo Zélio O que eu tenho que fazer Pra subir esses pés Uma torneirinha aqui Bem no meio Onde eu vou virar Só gira Subir Descer Subir Então é pra Botar pra subir os pés Botou pra subir os pés E deixa ele trabalhar Enquanto isso A gente vai verificar Outras coisas, né Se tá tudo ok Com os pneus Step Aí Ah, o pessoal pediu Fico, tu fez uma parceria Com a Continental? Sim Acompanha os episódios aí, né Da série aí Conte na estrada Tem bastante Algo interessante Pra mostrar pra vocês aí Checando a iluminação já Lanternando Assinar o sul aí Show de bola, né Vamos dar atuada Quer ver, ó Ó, mudou a atuada Tem aqui Fechei a torneirinha ali, ó Agora pode chegar aqui, ó Pode mexer Não passa mais ar, né Na tubulação aqui Não tem Alguém Alguém vim aqui Mexer Entendeu? Se quiser tirar o comando aqui É só Desrosquear aqui Tirar, levá-la pra dentro Ninguém tem acesso Aí você vem aqui, ó E veja se aquela trava ali Tá certa, ó Se puxar aqui, ó E ela não vim Ela não sai pra fora Tá travado Tá engatado Tá acoplado E aquele de sensora Que acusa pra mim Que tá Tá acoplado Ele aparece lá no painel Pra mim, hein Aqui, galera Por mais que tá Me aparecendo no painel Não são todos os caminhões Que tem isso, certo? Sensor de acoplamento Mas se você quiser checar Ter certeza O que você vai fazer Você vai selecionar aqui, ó Manual Tá? Vem aqui, ó Freio da carreta Você pressiona pra cima Ó Peraí Eu vou ter que soltar O anel estacionar Deixar ele livre Tá solto Eu vou segurar na carreta Agora aqui E vou puxar pra frente Aqui tem uma coisa Ele não vai sair, ó Ó Ele quer sair, ó Ó Ele não sai Então ele tá Acoplado Ó Agora eu soltei O freio da carreta Eu vou Pra frente Fui pra frente um pouquinho Eu vou frear só a carreta, ó Tá vendo? Segurou Não saiu de baixo Então O caminhão tá acoplado No momento que eu movimentar ele aqui Ele já vai Sumir essa mensagem ali, ó E vamos que vamos É Vamos aqui Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Onde é que eu costumo lavar o caminhão É aqui, ó Entrada Caminhões Caminhões A direita Vamos ver como é que tá A lavação hoje ali Se tem muito caminhão Se tiver muito caminhão Vamos aguardar, né Esperar a vez E tudo certo É um lugar que O pessoal faz muita manutenção Aí nos caminhões Tem a opção de Aqui, ó Sistema hidráulico Automotivo Tem a borracharia Tem a A oficina aqui do Bortolini É O Bortolini E lá no canto Lá a lavagem E já tem uns Vinhas ali Aguardando ali, ó Pra lavar E nós vamos lavar também Muito bem E era isso É, agora é só aguardar Tem Os três na minha frente Cheio E já tá dando Hora do almoço Vamos ali almoçar, né Que é a oficina Bortolini Faço serviço aqui também Serviço com baú também, ó Reforma Reforma e conserto De baú e cider E é isso aí Aí, ó E aqui tem um amigão Aqui que ele faz, ó Higienização As cabines, ó Você quer saber O que ele faz, ó O que fazemos Limpeza de cabine Limpeza seca Detalha Detalhamento de painel Hidratação de couro Limpeza nos bancos Higienização Expresso Caminhão Carro e ônibus Ó Quando o cara tem preguiça De limpar o caminhão Por dentro Ele manda, ó Ele manda limpar Porque daí Não dá trabalho Aí Dá tempo do motorista Dá tempo do motorista Ficar mexendo no celular Enquanto o cara limpa O caminhão pra ele lá Tá vendo? É isso aí A ideia É um auxílio, né? É só um básico Esse aqui Nós estamos fazendo O cinto dele aí Ah Estava marcando ali A camiseta Estava virando Vascaída Ah Tá Sabe o que é Vascaída? E tu é gremista, né? Gremista? Daí Não dá certo Mas faz de tudo E um pouco aí também, né? Faz Só não faz dinheiro É isso aí Não, isso aí A gente ainda não descobriu Como é que faz Você ainda descobriu a fórmula E acho que eu nem venho mais trabalhar A fórmula de fazer Tu não sabe Mas a fórmula de ganhar Tu sabe Ganhar eu sei É, trabalhando Trabalhando Tá certo É nóis A gente faz a limpeza interna da gabine Tem várias opções, né? Tanto a limpeza completa Que a gente vai desmontar todo o caminhão Deixar ele zero Que nem ele veio de fábrica Na questão da limpeza, né? E a gente tem a limpeza só dos bancos Só dos painéis A limpeza expressa Que é pro caminhão que tá no dia a dia Que é um caminhão novo Pra manter ele, né? Manter Tá certo Uma hora dessa Eu vou ter que fazer um serviço no meu lá também Com certeza Eu tô esperando chegar aí É Vamos fazer uma hora dessa então Show de bola Sempre é bom Deixar o carro cheiroso Limpar Tirar os ácaros, né? Isso aí vai ser acumulado com o tempo Não tem como fugir disso, né? É nóis E aqui em Garibaldi, né? Aí galera Aqui em Garibaldi Posto No posto sim aí Em frente aqui é o posto do avião Show de bola É um serviço mais expresso Que a gente faz É esses aí E pode tá chovendo, né? Pode E o telhado tem, ó O telhado tem E a gente tem uma salinha de secagem É O equipamento pra fazer a secagem Mesmo em dias de chuva Porque aqui no nosso Rio Grande A gente Pena um pouco no inverno Qual o telefone? Qual o telefone, hein? É 549-8153-4349 Fala com quem? É William William Pra serviços leves E serviços pesados também Eu também Não tem medo de trabalho Não tem medo de sujeira Pode vir É, é É, é É isso aí Valeu Vamos lá que chegou a minha vez, né? Bora lavar Tá precisando Olha o para-brisa Como é que tá Ah, creio O homem tá guiando lá Aí Deu Aí galera Eu abro essas laterais ali também Pra lavar bem, ó E eles cobram as rodas Depois eles As rodas lavam diferente Aqui dá pra abrir, ó Tá engatado aqui, ó Ela lava por dentro A gente fica Aquela parte que a gente não vê, né? E eu levanto as peças Só que é pra lavar por baixo Deixa eu sair daqui Porque tão me molhando Viu galera Então Ah Cês sabem que eu sou Um pouquinho Vamos dizer assim Enjoado, né? Pra limpeza Eu gosto de estar Com o caminhão bem limpo Arrumado Cheiroso Brilhando Ele foi hoje pra Lavar lá Já lavou Tá aqui Aí, ó Tá limpinho Só não passaram preto nos pneus Mas nem precisa E aí Que daí eu vim Resolvi de Fazer uma faxina por dentro, né? Aí eu O Ilha, né? Ilha? Isso O Ilha deu Deu uma limpada Porque minha coluna Hoje não tá me ajudando Daí eu digo Não Dá um Dá um talento pra nós aí Tem uma limpeza expressa O dia que tu quer fazer Uma limpeza expressa Ele tem É É jogo rápido Só uma higienização Vinha expressa Pra dar o talentinho Fazer os cantinhos Deixar tudo E tava sujo Não, não tava sujo Não, mas é que o Volvo Ele entra a poeira também, né? Ele entra Entra por baixo da cama Ali Separa Tá tudo limpinho Daqui a pouco você olha E tá acertada a poeira Naquela saída de ar Ali também, né? As saídinhas de ar É onde mais aparenta Mais aparece Principalmente ali Aquela poeirinha clarinha Ela é escura Então vai Vai aparentando Ali dentro E o couro também Tem que hidratar Ou tá O couro é muito importante Hidratar Porque se não acontece O que aconteceu aqui, ó O couro que fica Muito tempo Sem limpeza Sem hidratação Ele começa a perder Descascar a tinta, né? Então isso aqui É um banco Que foi usado Uns oito anos Assim, sem limpar Então ele perdeu Toda a tinta, né? E tira fora, né? Olha só Tem que tirar fora Pra ficar o negócio Fazer a limpeza Das ferragens Aí A cama também A gente tirou fora Daquele outro FH ali, né? E vai fazer Uma limpeza bacana Porque aí você Tirou por baixo Ali você vai encontrar Os lugares mais escondidos É onde mais tem sujeira É verdade Acaba que fica Mais difícil de acessar Também Enquanto a cama Tá no lugar Enquanto o banco Tá no lugar, né? Show, show, show Não, mas Às vezes até muda Até o cheiro, né? Por uma questão da gente Não é a gente Que tá limpando Mas alguém Limpa lá Fica diferente Muda, muda o cheiro Muda, muda totalmente Mas tu conseguiu suar, né? Ah, mas também O solzinho tá bom Hoje é inverno Mas o sol tá ó E aquela coisa, né? Os produtos que a gente usa São bactericidas Fungicidas Então ele vai eliminar Os maus cheiros Que vai ficando Na geladeira Às vezes fica água parada E vai ficando aqueles cheiros Que vai acumulando Com o tempo, né? Então no painel também Todos os plásticos É passado esse produto, né? Que vai eliminar Show de bola Vai limpar e vai eliminar As bactérias Que é o que mais importa, né? Higienizar o caminhão Deixar ele perfeito Vamos combinar Saiu de lá Da rampa lá Passa aqui na expressa Isso aí É a melhor coisa Pode ser? Saiu da limpeza Passa aqui Que a gente dá aquele trato Então tá, hein? Vai tá sempre bacana E aí, galera? Vai evitar de eu ficar Eu limpando, né? Vou ficar vadio Até nessa parte Agora Não, mas aí merece, né? A colunia já não tá mais dando aquele grau Depois de duas cirurgias Não ficou mais a mesma coisa, sabe? Então tem que se dobrar Dobra pra um lado, né? Se vira pra um lado Pro outro ali E dentro é bem apertado, né? Que nem você tava falando antes, né? Às vezes fazer parte de fora É mais fácil Do que fazer a limpeza interna, né? Ah, passar uma cera no caminhão Tu tá de pé Você sobe num banco Consegue fazer, né? Por isso que esses dias Eu pedi pro meu filho fazer Digo, ah, faz lá dentro Lá que eu não tenho condição Eu vi ele fazendo lá Se pegou o jovenzinho, né? Não tem dor Ele tem habilidade, né? Fazendo os cantinhos Sim, eu tenho dois filhos criados lá Que podem me ajudar, né? Então um faz lá dentro O outro me ajuda aqui fora É isso aí Tem que ajudar o pai, né? Tem Mas é isso aí Valeu Acompanha nós aí Porque se você quiser Ou mora na região Ou tá também aqui na região Quer dar um talentinho aí Aquela limpeza expressa aí, ó Fica top 45 minutos parado aqui A gente resolve qualquer problema 45 minutos é o prazo? É mais ou menos isso Que a gente leva Então é isso aí, viu? É o tempo que deu Pra secar o caminhão aí, ó Isso aí Já pode sair rodando agora Sem pegar e grudar poeira Nas rodas Na elegância Isso aí Na elegância É isso aí Então tá bom Valeu, galera Valeu Era isso, é nóis Tamo junto Chegamos aqui então Na vinheta dos transportes E eu vou fazer uma manobra Agora aqui, ó Pra deixar encostado na vaga Que eu já tava antes Eu só tirei ele pra Pra ir lá lavar Gostou demais Pera aí Pera aí Vou deixar um pouquinho Pra frente Só vai deixar mais alinhado Tá dentro da vaga amarela Nosso amigo Juarez Vai só controlando Ah, no espaço desse aqui Tem que Tem que ser rápido no gatilho, né? Deixa eu só alinhar o cavalinho aqui Pra deixar certa a carreta Pra gente desengatar Aí Fala Juarez Mais pra trás ou mais pra frente? Pra trás Ali Aí Pronto Juarez auxiliando ali Tudo certo Agora vamos lá Desengatar, né? Fazer um processo de desengatar Eu vou mostrar pra vocês aqui Bora lá Muito bem Estacionado na vaga Aí, ó Certinho Mago o processo Obrigado Juarez Obrigado Juarez Aqui Como eu mostrei antes, né? Como faz aqui na Taneirinha Só tem um pra descer Os pés Depois que ele baixar Aí nós finaliza aí O desengate Tá um pouquinho escuro Aqui, ó Mas, ó Espina aqui, ó Você levanta ele pra cima E empurra um pouquinho Aí o gavião pra frente E depois puxa pra fora Travou Você pode ver que era limpo E ficou em cima aqui, ó Certo? Ó, o O outro que é Engate rápido também, ó Você Empurra pra dentro Puxa essa trava pra fora E Sacou Essa aqui é a A rosca de segurança Bota no descanso Pronto Tudo certinho Terminei o desengate Né? Quer ver? Vou ligar a chave agora aí Vamos ver se vai dar um alerta lá Da quinta roda Olha lá Quinta roda É em contato com a placa Ela tá Mostrando Vocês viram no outro desenho Que aqui apareceu um cadeado Ela tá aberta Certo? Então ela só tá em contato com a placa Que é a base da carreta Certo? Quer ver? Vou puxar pra frente Vai dar um alerta Pra mim Quando eu puxar pra frente Que ela vai tá desengatando Quer ver uma coisa Ó Engatei a marcha aqui, ó Selecionei a marcha Vou tirar da marcha Vou deixar em neutra Ela só tá me mostrando Que a quinta roda Tá aberta Mas ela não vai Se eu engatar a marcha Pra querer sair Desse jeito Ela vai me dar um alerta Ó Advertência Quinta roda Não travada Então se eu puxar pra frente Agora Quer ver, ó Puxei pra frente Ó Parou Entendeu que daí Já tá fora da carreta Lá Mas se eu fosse sair E de repente a quinta roda Tá aberta Ela vai me dar um alerta Agora não Agora tá só o cavalinho Certo Quer ver Caminhão desengatado Tudo certo Careta também Aí, ó Certinho Vamos pra casa agora Ó A elegância do bichão Hã O que vocês acham? Então, ó O vídeo de hoje foi esse Mostrando um pouquinho, né Do nosso dia a dia Da limpeza Engatar caminhão Como subir também aí Na cabine E tem outros detalhes aí Que vai te ajudar bastante No decorrer também Das minhas viagens aí Eu quero mostrar aí Qual é que é o Momento certo assim Pra você tirar o melhor proveito Pra você ter uma condição econômica Show de bola Se liga no canal aí Que vai ter Mais isso Mais pra frente Beleza? Então era isso Um abraço Do tamanho do Rio Grande Do tamanho do Brasil Do tamanho desse mundão aí A todos que curte E acompanha o canal aí Viajando com o Kiko Bonese E hoje foi meu dia aí Hoje foi minha correria Beleza? E é nós Tamo junto Capaz que o senhor esteja com cada um de vocês Valeu Até mais então Tchau Fui Tchau